Eu tava pra reagir a esse vídeo já faz um tempinho, eu já tinha posto ele na minha lista faz um ótimo passo E como recomendar no canal do Gaps, naquele post que eu fiz lá na comunidade, eu decidi ver ele logo, ao invés de procurar outro vídeo Mas enfim, fala pessoal do bom com vocês, a gente vai ver o vídeo do Gaps aqui de Amanda The Adventure Não tem nada pra falar, vamos nessa Senhoras e senhores, imaginem só a seguinte situação Vocês estão aí de bobeira na casa de vocês, sem absolutamente nada melhor pra fazer Até que vocês decidem revirarem algumas coisas velhas aí da sua infância Até que de repente, no meio de toda aquela tranqueira, vocês descobrem uma série de fitas de vídeo cassete que você não conhecia E essas fitas misteriosas são de um suposto programa infantil que vocês não se lembram mais, chamado Amanda Aventureira Uou, o que que acontece quando você fica jogando Minecraft até 4 horas da manhã? Os seus... Dois fones descarregam, esse aqui tentando recarregar agora, esse aqui tá esgotado Ou seja, eu tô tendo que usar esse fonezinho aqui que eu odeio Mas é o que funciona Agora, quando terminar de carregar ali, eu boto ele pra ouvir Nesse momento, a curiosidade toma conta de você E então você decide colocar essas fitas dentro de um aparelho de vídeo cassete Para verificar o que diabos tem ali dentro E este, senhoras e senhores, é o jogo que veremos hoje aqui Tendo isso em mente, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa, tá bom? Então já sabem, galera, deixem um like nesse vídeo E se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos Para não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, vamos partir direto pra esse pesadelo Porque eu já tô de cosplay aqui de Amanda, como vocês podem ver aqui E eu espero que a gente tenha uma experiência bem aterrorizante E bem pouco agradável também Então, bora lá Bora, bora, bora Amanda Aventureira Três episódios? Basicamente, isso aqui é uma simulação do que eu falei pra vocês no começo do vídeo No caso, essas três fitas aqui São as fitas com os episódios que a gente encontrou aí perdido no meio daquelas tranqueiradas E esse aqui é o aparelho onde a gente vai conferir esses três episódios Que no caso são as fitas aqui que temos em mãos Eu tô controlando com o mouse aqui, como você pode ver Tem um mousezinho animado, bem coisa de tipo jogo infantil É, bem desenho animado O MS-DOS, e eu já gostei bastante disso aqui Mas enfim, aparentemente a gente tem que fazer as coisas em ordem, tá? Então, vamos começar com o primeiro episódio Bora botar essa fita aqui no lugar E vamos ver o que diabos vai acontecer Oi, eu sou a Amanda E eu sou o Wooly E eu amo a amanda E eu sou o Wooly E eu gosto de maçã Você gosta de maçã? Eu sou a Amanda Eu acho que esse foi aqui no meu negócio Que deu esse som É, enfim Deixa eu tentar ouvir quem tá falando Ai, nossa, é muito nostálgico esse somzinho, velho De fita aqui a 7 Oi, eu sou a Amanda E eu sou o Wooly E eu sou o Wooly Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Amanda E eu sou o Wooly E eu sou o Wooly E eu sou o Wooly E eu gosto de maçãs Você gosta de maçãs? É basicamente isso que ele falou É o Wooly, né? O maluco tá puxando um... Tá puxando uma, velho Vendo o bagulho É um ambiente bem agradável pra você ver Se a gente gosta de maçãs, eu acho que... Sim Eu sou o Wooly E eu sou o Wooly E eu sou o Wooly Isso é bem Tá, ele é alerta com maçãs Você nunca pode temer comer algo novo Mas você nunca pode temer comer algo novo Você sabe onde está a loja? Você sabe onde está a loja? Pera, eu não tô vendo nada aqui Bugou? Tá, é... Eu acho que tem alguma coisa errada aqui Eu acho que bugou Eu não tô vendo absolutamente nada O jogo é assim mesmo, velho? Bom, galera É o seguinte Deu problema Legal Não era pra acontecer isso que aconteceu De fato, era algum problema no notebook Que eu tô usando pra gravar, tá? Eu tentei inúmeras soluções Tentei reinstalar o jogo Botar em modos de compatibilidade Baixar a versão do Satanás Reinstalar o Visual C++ Caramba, eu ri meio sem querer Agora eu percebi menos Enfim, nada resolveu Eu só queria mostrar pra vocês rapidamente Aqui eu tô falando bastante de tranqueira O improviso que eu tô fazendo aqui Pra poder gravar Nossa, isso que acontece, ó Esse notebook aqui É o notebook que eu gravo Você tá vendo que tá com o DS aberto Com a câmera aqui, certo? Perfeito Maravilha Só que como ele não roda Eu vou ter que rodar o jogo Nesse aqui Só que pra isso Eu precisei apoiar a câmera ali Pra me pegar no meio Só que o áudio Tá saindo daqui A câmera tá saindo aqui E bó Desculpa E o mouse tá saindo daqui Desse notebook Que é o que eu vou usar pra jogar E além disso Aquele bagulho Também tá vindo aqui Pro 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 headset Que tá comigo E tá pensando no mundo Claro, ele tá aqui Só pra rir O que eu não faço Pra vocês, né? Pois é Coisa boa, mano Tá saindo o que? Parque de captura? Alguma coisa assim? Desligou Nice Ok Eu acho que eu tô me arrependendo um pouco De ter conseguido arrumar o jogo aqui Bom, sério, sério De qualquer maneira Pelo menos agora a gente consegue ver a tela, né? Sim Não comprei um aparelho De fita cassete quebrado E agora a gente consegue ver O que vai acontecer Então vamos recolocar aqui a fita Como assim? Você não comprou, cara? Mas Nossa, eu acho Eu acho que é bem profundido Porque É porque eu tô tão realista Que eu acho Que eu pensei Que ele tinha comprado mesmo, velho Putz Episódio 1 E vamos ver Que diabo que vai ter Porque logo de cara Já tem umas imagens Muito bizarras Eita, poxa E muito provavelmente Eu vou querer analisar Esse jogo Depois mais a fundo Mas enfim Pronto, agora sim E meu cristolado E eu amo Apple Você gosta de Apple? É Eu não tenho certeza Se eu deveria responder Para essa criatura Do demônio Bota não, bota não, bota não Não, 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 não Mas tipo assim Eu já gostei bastante Do estilo de arte Porque tem muito Aquele estilo de arte Bem bosta Daquele CGI Lá no começo Dos anos 90 Tá ligado? Que estilo de arte bem bosta Era muito febre Essa porra Tipo, vídeo-brinquedo Essa bosta Bom, eu vou colocar que sim Agora pelo menos Eu consigo ver O que acontece Eu vou colocar que sim Você nunca pode ter medo De tentar Mas Nós não sabemos Onde está a barriga É muito Dora Aventureira Você sabe Onde está a barriga? Onde está a barriga? Se eu sei onde é a loja Tá? Espera aí Eu acho que é do meio A loja? Acho que é do meio A cara desse sol Filha da puta Eu gosto que tipo Literalmente tudo tem olhos Tudo tem olhos Mas parece muito que eles estão Sei lá Olhando direto Na alma Dessa filha da mãe E tem um cenário Tem um cenário muito vazio Aqui? Aqui? Você sabe onde está a loja? Ah, eu errei Nossa, eu achei que aquela era a loja Meu Deus do céu Eu sou muito burrinho Será que? Você sabe onde está a loja? Tá, desculpa Desculpa Tem alguma outra coisa pra brincar? Sinto muito Tá, não faço mais Sim, isso é certo Vamos lá Vamos lá Estamos na barriga É claro que parece raro Mas... E olha Pode dizer maçã Pode dizer maçã Ah, ela perguntou se a gente consegue ver maçã Claramente eu estou vendo maçã e laranja, né? É... Sei apple Ah... Minha pica? Sei apple Sei apple Ah, é pra dizer apple? Ah, deixa eu ver Orange Apple 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 Eu vou começar a irritar essa filha da puta, velho Irrita, irrita, irrita É muito boa, muito boa Apple É... Apple Peraí, eu digitei outra coisa Ih, acabou Não, calma, peraí, peraí Peraí Mano Eu sou muito doente, calma Eu juro pra vocês que eu digitei Outra coisa no teclado Eu não digitei apple Putz que Tá, ok Então a gente era obrigada a não errar, pelo menos Ok Tá bom então, né? Eu queria muito saber o que que tem nessas imagens aqui na TV Tá muito bizarro, muito creepy, mas... Pois é Que que tá piscando essa parada? Não, acho que não tem nada demais, eu acho Peraí ver Oh, é você Ok, não temos muito tempo, quando a gente tem... Não tem muito tempo, não... Oi, pessoal, eu sou uma pessoa Caralho Peraí, que esquizou, peraí, deixa eu ver direito Oh, é você Ok, não temos muito tempo, quando a gente tem... Não tem muito tempo, não... Oi, pessoal, eu sou uma pessoa Tá, ok Ok Então, pelo que eu entendi A escravizaura aqui, no caso É a alveia É A alveia, ela tá sendo escravizada pela... Pela... pela diabba Sim Olha a cara dessa filha da puta, mano Pô, com certeza eu não queria tá aí Olha a cara de decepção e desgraça dele Basicamente ela falou que ia levar umas carnes pra... Pra vó Mas aí o... o Uli falou... Falou, ah, mas a vó não é vegetariana, gente Vai levar as carnes pra vó Tá, ah, bom, ele falou que eles vão pegar alguma coisa pra vó Eu não entendi direito que eles vão pegar É a carne Mas falou que ela é vegetariana Então talvez seja a carne Se ela é vegetariana, ela não come carne É Então quer pegar sorvete Nem sorvete Ah, e é vegano, né? Eu já falei aqui Pegou o meu cacho? Pega o meu cacho? Pega o nosso onde está a carne? Ah, a carne... é... 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 é bem Eu já falei aqui A carne? Pega o meu cacho? Mano, esse jogo... esse jogo ele tá interessante, velho Porque tipo... mano, é um joguinho em vídeo, tá ligado? Tipo, é um TV brinquedo total, mano Tipo, ele quebra muito bem a quarta parede Aqui é! Vamos lá! Vamos lá! Bautia, cara! Oxi Bautia é vó... Bautia é básico, é cross-overs É o balde assim? Olha a cara da... Você pode dizer ao meatman o que nós precisamos? Você pode dizer ao meatman o que nós precisamos? Tá, eu acho que tá falando do carne, né? No caso seria meat Eu acho que é isso, não sei Mano... Tá... Caralho, mano, os pedaços de carne com o olho e esse filho da puta todo torto, velho Mano, é... é muito... E ela falou... É... você pode nos dizer... é... pra falar carne, né? No caso é o... e o olho O CGI vai, tá ligado? Tá, eu vou... vou colocar o seguinte Acho que o certo é a gente colocar meat, que seria carne, né? Deve ser Sim, sim Eu vou colocar... Ahm... O que que eu vou colocar? Rola! Você pode dizer ao meatman o que nós precisamos? Ah, você pode dizer ao meatman o que nós precisamos? Pode dizer ao salgueiro o que a gente quer Não ao salgueiro, né? O homem da carne Mano, ela tá... ela tá tipo muito entusiasmada, tá ligado? Tá, deixa eu pensar... Ou... se for meio... meio maluco... o homem de carne Não é outra coisa Agora eu vou digitar... Cocô Que é arroz, né? Fala pra ele o que a gente precisa Fala pra ele o que a gente precisa Caralho Tá, ó, tá vendo? Ó, tô digitando outra coisa aqui, ó J... 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 Digitou carne Ela obriga Tchau Tchau pra você que tá aí atrás O Mclunch feliz gigante Nossa, ele cortando a carne tudo... todo estourado, véi Meu Deus do céu Tá, esses sons, eles tão meio... Ê, Amanda F... Fia? Amanda? Eu data Nossa senhora Estava um suscrui, se você namorou? Fia? Amanda? Ja Amanda Тогда O cara deve ter olhado pra fita e ter falado, será que eu migei aqui dentro? O que aconteceu no jogo fora? Que se dane isso aqui também, tá ligado? Vamos então pra terceira e aparentemente última fita, né? O bagulho já tá bem perturbador, já dá pra ver que a ovelha carneiro do satanás já foi pro saco também, então vamos ver. Se ele não aparecer nessa próxima fita, a gente já sabe o que que deu, né? Tá, tem uma hora pra terminar de gravar esse vídeo de postar, tem que sair hoje. Tá escuro, vamos pra casa. Aquele protetor de tela da casa, mal-assombrada, lá, nem sei se é do XB, se é do 98, mas que é bizarro, é. Acho que é 98. Ok, temos a opção de irmos pro balanço, ela falou que tá escuro lá fora e ela quer ir pra casa. Se eu morasse nessa casa, eu definitivamente moraria no balanço. É. Home! Home, casa? Não, ali, ali, lá, lá. Vou teimar com ela até. Eu não entendi o que ela falou, tá muito ferrada essa qualidade. Mano, que diabo, hein? Que diabo. Tá, ok, vamos pra casa então. Mano, que que é aquilo? Bota na porta, tem alguma coisa ali no fundo. Que porra? Ah, essa é a porta? É, pra bota na porta. Tem um olho no meio do escuro. Tá, gente, eu tô começando a ficar com medo. Tem uma janela aqui. Dá pra ir pra janela? Eu quero que a gente vá dentro. Falou, eu quero entrar. Ok, eu, 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 eu não gostei muito disso. É bom que pelo menos ela tá com, tá com um torcicolo. Dá uma arrumada no pescoço, né, Amanda? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. É, agora ela tá muito puta. E realmente o amigo dela foi de base, né? Uhum. Eu quero pro episódio 4, 5 pou... Nossa! Mano, que que é isso? Aqui tem que escrever. Que isso? Ai! Que isso, véi? É o Mickey? Ok, calma. Calma. Pera. Esse jogo... É interessante. É interessante. Esse jogo é muito interessante, tá ligado? No mesmo nível aí de... É... 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 Provavelmente, sim. Eu definitivamente vou querer analisar ele com mais calma, quando eu tiver, tipo, com mais condições, assim, de analisar frame a frame e tudo mais, eu vou tentar descobrir aí, porque com certeza tem muito segredo aqui nessa bagaça e... Com certeza, tem uma pessoa deitada ali no fundo. É interessante. Amanda Aventureira. Essa aventureira nos confins do inferno, tá ligado? Eu... Eu gostei. Eu achei muito legal. Eu fiquei extremamente desconfortável, especialmente na terceira fita, lá na casa, uma assombrada. E... É interessante que até no logo do jogo, você percebe que, tipo, já tem alguma coisa de errada, porque a Amanda tá feliz e o amigo dela tá meio, tipo... Não parece que ele tá tão feliz assim. Parece que ele tá pedindo ajuda e a gente acabou descobrindo que é o caso, né? É. Ó, meus parabéns, véi. Por mais que o jogo seja curto, simples, ele conseguiu... Ele conseguiu me deixar em choque, tá ligado? Mas aí, o que vocês acharam de Amanda Aventureira? Interessante. Vocês tiveram nostalgia aí com a Dora Aventureira também? Não, eu odiava a Dora Aventureira. Aproveitem aí também pra já deixar um like e se inscrever no canal se vocês gostaram desse vídeo. Foi, né? E me digam aí embaixo se vocês querem ver uma segunda parte desse jogo aqui comigo, analisando todos os detalhes e tudo mais, porque... Confesso pra vocês que não é todo dia que a gente vê uma parada assim. Vocês já sabem muito bem o quanto que eu amo coisas da infância perturbadoras, assim, distorcidas e tudo mais. E isso aqui é tudo que eu tanto gosto, tá ligado? Então eu tô afim de ver esse jogo de novo futuramente, com mais detalhe. Talvez vim com algumas teorias e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Cuidado pro escuro. Tchau. Rapaz... Bom, é isso, né? Bom, é isso. Deixa eu mudar aqui. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É... Deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Gabi que está aparecendo aqui do lado. É... Se você quiser, pode virar membro. Aqui, ó. O Aventureiro é membro do canal. Já? Se quiser, pode virar membro. Me ajuda um pouquinho também. E... Bom, é isso aí. Tchau, tchau.